Ooo, não é assim não parça, não, vou fazer diferente, de novo, vou fazer diferente agora Iriririririririri, novinha mamai Tão mamai, tão mamai, tão mamai, tão mamai, tão mamai, tão mamai, tão mamai Pai mamando, vai Ela chega no baile louca e a de bala querendo sentar Cat Black e o Kiki tá mandando pra ela sentar Então senta aí Toma mais Toma mais Toma mais Toma mais Iririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririririr Vai mambando vai Vai mambando vai